Vou mostrar pra vocês como usar o cartucho recarregável e como inserir tinta no mesmo. A primeira coisa que a gente pede é pra vocês testarem o cartucho sem tinta. Por quê? Caso eu não reconheça, a gente efetua a troca com mais facilidade. Porque se colocar a tinta, não tem nada a ver colocar tinta com reconhecimento não. A gente pede pra não colocar tinta por cá, porque se precisar trocar, como que vai enviar esse cartucho cheio de tinta vazando pelos correios? A gente pode ter certos problemas. Então o que a gente faz? Testa. Vou colocar aqui um a um. O que você vai fazer? Colocou o cartucho? Eu vou com as duas mãos, os dois dedos, ó. Eu reseto, eu seguro os quatro botões por dez segundos mais ou menos, tá? E aperto o triângulo pra ver o reconhecimento. Cartucho reconhecido. Só dele fazer esse barulhinho aqui, eu já sei que ele reconheceu. Então o que a gente deve fazer? A gente deve tirar o cartucho e colocar tinta no caso. Quando correr um pouco o cartucho, você vai desligar da energia pra destravar o carrinho de impressão. Correr um pouco, eu vou tirar da energia. Tô desligando da energia. Desliguei a impressora. Aí eu vou puxar os cartuchos. E vou fazer a recarga. Como que você vai fazer a recarga? Tem dois, tem dois orifícios. Esse aqui é a saída de ar e esse aqui é pra onde você coloca a tinta. Então você vai remover as duas tampinhas. Difícil aqui, é a borrachinha de silicone. Vou pegar um... Vou tentar tirar com... Deixa eu pegar uma chavinha. O dedo tem que sair também. Aqui, ó, tá saindo. Tá? É uma borrachinha de silicone, ó. Eu vou tirar essa borrachinha. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o batoque. Você vai remover esse aqui, ó. Que é a proteção que a gente manda... No frasco. Remover. Vai pegar aqui o... O bico, ele tem essa proteção. Então você vai vir com a tesoura e cortar um pouquinho pra fazer um buraquinho. Vamos colocar. Bem simples, gente. Aí você vai o quê? Vai colocar... Ó. Você vai colocar a tin. Tá vendo, ó. Tem segredo algum. Você vai encher. Vou virar aqui, ó. Porque o ar fica mais pra cima, ó. Então assim, ó. Pra completar... O cartucho. Aí ficou praticamente cheio. Removo. Coloco... Tampo aqui o frasquinho. E aí é o mesmo procedimento. O que nós vamos fazer? Vamos colocar os cartuchos. Só uma coisa aqui que eu esqueci de falar pra vocês. É que depois que colocar a tinta, né? A gente tem que tampar aqui... Os buraquinhos. Então o único que você vai tampar, na verdade, é só o do meio. Que é a borrachinha de silicone. Tá? Esse outro buraquinho aqui, ele fica aberto. Que é o buraquinho do ar. Se ficar os dois fechados, não vai descer a tinta. Então isso aqui só vai tampar. Caso você tirar o cartucho, vai levar pra algum lugar os cartuchos. E você tampa, tá? Que aí não vai descer a tinta. Então é só isso. Recarregou, tampo do meio. E o segundo, das coisas bem descoloridas. No caso, esse daqui vai ficar... Vai ficar destampado. Coloca os cartuchos. Vou colocar aqui, fazer só com um pra vocês saberem. Aí é só recarregar os demais. Coloco. No caso aqui, eu vou ligar na energia que eu tinha desligado. Esse modelo de impressora... É sempre que liga ele, precisa fazer o reset. Acusou a luz. Vamos posicionar. Olha lá, ele posicionou no preto como se estivesse sem tinta. O amarelo sem tinta, o vermelho sem tinta, o azul sem tinta. Volta pra troca dos cartuchos. Se fosse o original, você teria que trocar o cartucho. No nosso caso, nós vamos resetar. Segura por 10 segundos. Se reconheceu sem tinta, gente, não tem nada a ver colocar tinta no cartucho. Tá? Aí não se esqueça. Depois que vocês recarregarem, tirar as borrachinhas coloridas. Colocou tinta? Ah, coloquei, eu instalei sem tinta, reconheceu. Depois eu coloquei tinta, não reconheceu. Não tem nada a ver. Tá? Porque a tinta, até o reservatório aqui é diferente. A tinta a gente pede pra não colocar, caso precise trocar, não vazar nos correios. Ó, o cartucho foi reconhecido. Já vai fazer, já fez aquele barulhinho que eu falei pra vocês. Agora ele vai fazer a limpeza dos bicos, da cabeça. Pra fazer a impressão. E é só isso. Aproveita.